Adote um parque, é o mais recente projeto do governo de Jair Bolsonaro. Várias áreas na Amazónia passarão a estar sob a alçada, sobretudo de grandes empresas nacionais e estrangeiras, estas últimas por 10 euros o hectare. A primeira a embarcar no desafio foi a empresa francesa Carrefour S.A. A iniciativa, diz o Executivo, em comunicado visa atrair recursos para custear a conservação e manutenção das áreas em causa, várias delas com potencial turístico, o que representa numa primeira fase cerca de 15% do território de toda a Amazónia, ou seja, 63 milhões de hectares. O programa Adote um Parque, ele se destina a todas as unidades de conservação federais no Brasil, mas se inicia justamente por aquelas 132 unidades de conservação que estão na Amazónia. Na cerimónia de lançamento, o presidente brasileiro afirmou que gerir estes parques é igual a adotar uma criança porque tem despesas e que o Brasil não tem condições por questões económicas para dar resposta. Ainda assim, foi acrescentando que o país que governa é o que mais preserva o seu meio ambiente. A organização não governamental Worldwide Fund for Nature diz no seu portal na internet para o Brasil que qualquer iniciativa do setor privado que vá no sentido de fortalecer a gestão das unidades de conservação é bem-vinda, mas que falta transparência quanto aos detalhes operacionais do programa. Não fica claro qual é de facto. E há dúvidas quanto à sua eficiência e sustentabilidade no médio prazo. Não fica claro qual é o problema. Não fica claro qual é de facto.